Música 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 Não há nenhum valor. Você pode viver muito muito nautilante, mesmo que os seus trabalhos não conseguem. Por isso, muitos riqueiros... Miki faz muito trabalho. Muitos riqueiros querem alistar nós. Eles querem gerar mais dinheiro. Não, 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 não. Não, não, não. mudar meus inimigos. 10, 12! Maravilhwoman! Maravilhwoman! Joado Trans B customer! Maravilha! Maravilh娘! Maravilha! Minha espera! Minha espera! Minha espera! Minha espera! A boca da luz Que a tinta forza Que o seu próprio Que a nua descança Que a floreça Minha espera! 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 Sui o negro, adoráááá! Baisu a lábia, adorááááááááááááá! Você já dificulta que é a glória? Minha espera! Minha espera! Minha espera! Legenda por Sônia Ruberti . . . . . . . . O que você está fazendo? Se você tiver que sair de casa, o dinheiro, ou algo assim, você tem que chegar em dia ou dia, para guardar as pessoas. Porque eu estarei todo mundo em casa, e isso é muito ruim, se alguém quiser. Então, vamos lá. Então, vamos lá para o dia em dia, se alguém quiser irtaimento aqui. Lá estão todos os estereogais, e todos vão sair daqui. Obrigado, Sato. A maior parte da lopetida foi meia. Em anos 70... Anteis, em anos 87, nós nos tínhamos aqui para a frente a primeira vez. A primeira vez que nos tornou a mesa, e nos colocamos para o partido, os pinos e os meus filhos, os anarquistas. Nós nos pedimos, em segundo mês, os primeiros lopetida, mas, como não é, ainda tem um parado aqui, E aí, nós vamos fazer tudo isso. O que você fez, talvez, talvez, talvez. Aí nós vamos fazer o nosso grupo. E agora nós vamos fazer o nosso grupo. E agora o terceiro é o grupo. Eu espero que ele não vai ser o nosso grupo. Eu espero que ele não vai ser o nosso grupo. Eu espero que ele ainda não tue. Ele vai chegar atrás. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ok, vamos continuar. Vamos continuar. E aí no próximo dia! Vamos lá, vamos lá! E aí no próximo dia, vamos lá! Vamos lá para todos os seus negócios, vamos lá para uma parquiaania, para que o governo de um ser afetado, vamos fazer o anarquismo. Ok, agora vamos! Temos um o piso! Atenção! 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 Jovem! Atenção! E aí Aida! Aida no meu vento e a vencer! Aida no meu vento! Yes! Muito obrigado! Meiohtumãe, como muitos titãs estão aalistando em torno de viagreis. Eu sou um, em um, em vários grandes grandes viagreis, com um cachorro, com os cachorros. Você sabe o que aconteceu com o Kenivão? Em um grande abraço. Aqui você vê que há um grande, o que eu posso fazer aqui. Temos um nosso jogo, um anarquista, Kenivão. A gente viu um pouco perto de mim. A gente tem um amigo que se encontrou. E a gente tem um pouco antes de mim. A Kytã Tantusem está aqui. A gente usou um pouco de Kytã Kimppu. Este é um dos que me ajudaram por mim.